Aí o Timão Ei Siewert, Siewert Vamo caralho Pintou um chute pra 3 Vixe O M&M Encarna a marcação, faz o passe Lá em cima, Arthur 2 A pronúncia correta é Siewert Cada um fala uma coisa Também, hein? Olha aqui pelo Cerrado O Cravo E você tem que usar exatamente O que lhe favorece contra o seu adversário Olha o mismatch, de novo, cadê a bola no pivô Aí Você pediu, Bruno, tome Uma do Coelho e uma do Douglas Luiz Mas não teve volume, né? Então se eles Estão jogando mais próximos a sexta, você tem que Proteger o garrafão, mas não é esse caso O problema é a defesa até aqui Fiorotto na quadra pela primeira vez Tá jogando Fiorotto, nada feito A bola volta pra ele Opa O Cravo está liberado Para chutar, além de ser um grande chutador Você tem uma vantagem para buscar o rebote Opa Boa Crescente Direita Crescente Crescente Para Lucas Siberti, para o jogo cerrado, Corinthians. Estamos no último período desse duelo. Coelho encara a marcação do Lucas Cauê. Chamou o Lucas Cauê para dançar. Que jogada do Coelho. Dá para o timão com o Fulia. Para três, Lucas Siberti. Joga demais. Faz o passe, Lucas Siberti. Chorou, não caiu. Alex Doria com ela. Vem Coelho, contra-ataque do cerrado. A jogada de dupla no pick and roll está machucando muito a defesa do cerrado. Daí, Fischer. Oi! Ele sorriu. Fischer, vem Corinthians, ataque importante, timão. Bola para dois, toca no lado, não cai. Lucas Cauê no rebote. Baita rebote, baita rebote. E só para a falta, Lucas Cauê. Mateu para dentro, para três, Crescense. Se não cai a briga pelo rebote, fica com ela. Alex Doria, Coelho. Dois e a falta. Desco aqui no ginásio Vlamir Marques. Escapou da marcação do Fulia, do ato. Vem Coelho. Chutou. Botou lá dentro. Jogo empatado, Turego. Oito segundos. Gasta o relógio, timão. É momento de definir. Cinco segundos, Fulia no chute. Cai! Cai! É o gringo da favela. Zul, Fulia Junior para o Corinthians. Bola para dois pontos. Precisa de uma bola cerrada. Terminou. Grande vitória do Corinthians. Tchau, 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 tchau